Olá pessoal, no próximo dia 28 de abril, estreia nos cinemas um dos filmes mais esperados do ano. É isso mesmo, Capitão América Guerra Civil, o terceiro filme do herói mais famoso do cinema. Um dos. Então gente, antes de assistir esse filme, antes de ir ao cinema, eu vou indicar a vocês dois filmes para vocês assistirem antes. Primeiro eu indico para vocês assistirem Capitão América 2, O Soldado Invernal. Pois nesse terceiro filme que vem aí, na Guerra Civil, vai contar um pouco a história do Bunk, Soldado Invernal, Bunk Barnes. Então, já que vai ter ele nesse filme que vem aí, você assistindo esse filme aqui, Capitão América 2, você vai entender um pouco da história. Indico também para vocês assistirem Os Vingadores 2, Era de Ultron. Pois Capitão América 3, Guerra Civil, é uma espécie de continuação desse filme aqui. Pois nesse filme aconteceu a batalha entre Ultron e os nossos queridos heróis. Só que destruíram lá a cidade de Sokovia, muitas pessoas morreram. E esse terceiro filme do Capitão América, A Guerra Civil, o governo vai querer registrar os nossos heróis. De um lado vai estar o Homem de Ferro, apoiando o governo e o registro dos heróis. Do outro lado, Capitão América, que é contra o registro. E aí vai começar a batalha heróis contra heróis. Só que tudo indica que vai surgir um vilão e no meio da batalha heróis entre heróis, vai surgir o Barão Zemo. E aí vai ficar uma batalha muito boa e épica. Sem contar que o nosso querido vilão, Ossos Cruzados, também já é garantido no filme. Lembrando ainda, gente, que quando vocês assistirem o filme, que o filme acabar, que estiver subindo aqueles letreiros, não saia do cinema não. Pois nos créditos finais vão ter três momentos. Então esperem os créditos finais. É isso aí, gente. Antes de ir ao cinema assistir Capitão América, A Guerra Civil, indico a vocês que assistam Capitão América, Soldado Invernal. E assistam também Os Vingadores 2, Era de Ultron. Eu já estou me preparando para ir para os cinemas, hein? Então, Jarvis, ativar a proteção de rosto, Jarvis. Jarvis, ativar a contagem regressiva para o Capitão América, a Guerra Civil. Ativando, Jarvis.